Vamos naquela tendinha que a Dinha jurou que tem Caninha da boa tem, sardinha feitinha tem Pra gente que gosta e sempre se rosca naquela birosca tem Um rabo de saia tem, vitrola de ficha tem Pra gente dançar, então vamos lá Então vamos lá Quem quer madrugar, faria zoar Conhece o caminho, encontra um jeitinho, tem sempre um lugar Quem quer gozar, pergaita virar Não vê que a noitada virou madrugada Deixa glória Então vamos lá Vamos naquela barraca que logo na entrada tem Aquela parada tem Angu com rabada tem pra andar Que é perfeita, procura um neto Naquele boteco tem um bom cartilhado Tem sinuca e porrinha tem pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Quem quer gozar, pergaita virar Deixa glória Deixa glória Deixa glória Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Vamos naquela barraca que logo na entrada tem Aquela parada tem Angu com rabada tem Pra dar repeteco, procura um neto naquele boteco tem Um bom cartilhado tem Um bom cartilhado tem Um bom cartilhado tem Simu que porrinha tem pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Quem quer madrugada, pare eu voar Conhece o caminho, encontra um jeitinho Tem sempre um lugar Quem quer gozar, pergaita virar Não vê que a noitada virou madrugada Deixa clarear Então vamos lá Deixa clarear Então vamos lá Deixa clarear Então vamos lá Deixa clarear Vamos agora Vamos agora Vamos ver que para a minha Yo, yo, então vamos lá Ya, ya, ya Então vamos lá Yo, yo, então vamos lá Ya, ya, ya Deixa clarear Yo, yo, então vamos lá Então vamos lá Yo, yo, então vamos lá Ya, ya, ya Deixa clarear Yo, 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 então vamos lá Ya, ya, ya Então vamos lá Yo, yo, então vamos lá Eu acho que isso vai chegar quando a gente chegar Tchau, tchau.